Em reação ao estudo que encontrou um aumento exponencial semelhante na placa que entope as artérias em fumantes e consumidores de ovos, um crítico se opôs dizendo que os ovos têm efeitos benéficos sobre o endotélio vascular, o revestimento interno das nossas artérias, citando este estudo sobre o consumo de ovos e a função endotelial financiado pela Associação Americana dos Ovos. Foi feito num grupo de homens e mulheres comendo a dieta padrão americana com excesso de peso e colesterol normal, ou seja, colesterol extremamente alto, com níveis de LDL duas vezes tão elevados do que poderia ser considerada ideal. Note que muitas vezes não se tem em conta que o nível médio de colesterol no sangue dos americanos, o chamado nível normal, tem na realidade sido anormal, acelerando a doença cardíaca e colocando uma grande fração da chamada população normal em maior risco de doença cardíaca coronária. O assassino número 1. Se você jogar um fósforo aceso em uma piscina queimando com gasolina e não ver nenhuma diferença real na altura das chamas, você não pode concluir que jogar fósforos à gasolina não é um risco de incêndio. Mas isso é o que o estudo da Associação dos Ovos concluiu. Quando a adição de ovos não fez a função arterial ficar pior do que já era, eles concluíram que o consumo de ovos a curto prazo não afeta adversamente a função endotelial em adultos saudáveis. A Associação dos Ovos pagou para um estudo de continuação, usando pessoas que estavam ainda piores, com o colesterol total de 244. Eles relatam que o consumo de ovos não teve efeito sobre a função endotelial em comparação com queijos e linguiças, ou seja, em comparação com a ingestão de sanduíches com linguiça e queijo. No entanto, em vez de soar o alarme que comer ovos é tão ruim para a função arterial como um sanduíche de linguiça com queijo do McDonald's, eles concluem que o consumo de ovos não é prejudicial para a função endotelial nem para os níveis de colesterol. Eles começaram com o nível de colesterol que arrisca a vida e terminaram com o nível de colesterol com o mesmo risco de vida. Por que não ficou ainda pior? Porque há um efeito platô, basicamente há um limite máximo na absorção de colesterol. Depois de um certo nível de ingestão, é apenas mais um fósforo jogado ao fogo. Se você já está consumindo a dieta americana padrão com uma média de 400 miligramas de colesterol por dia, pode até mesmo adicionar dois ovos junto à sua dieta e eles podem não causar qualquer mudança. Mas em pessoas tentando comer de forma saudável, esses dois ovos poderiam disparar o seu colesterol até mais de 20 pontos. Enquanto que um substituto do ovo sem colesterol e sem gordura foi benéfico. Assim, não comer ovos reduziu os níveis de colesterol. Não comer ovos melhorou a função endotelial. E é isso que estas pessoas precisavam. As suas artérias já estavam sofrendo. Elas precisavam de algo para acalmar o fogo e não jogar mais fósforos nele. O mesmo com outro estudo da Associação dos Ovos. Os voluntários estavam aparentemente comendo tão mal que acrescentar ovos não poderia tornar as coisas muito piores. Mas comer aveia em vez de ovos melhorou a situação, ajudando a apagar o fogo. Portanto, mesmo ambos os estudos pagos pela Associação dos Ovos afirmaram que não comer ovos é melhor para as nossas artérias. No entanto, são estes os estudos citados pelo pessoal da indústria dos ovos para reivindicar efeitos vasculares benéficos. Acesse todos os estudos apresentados neste vídeo no link da descrição. Acesse todos os estudos apresentados no link da Associação dos Ovos.